Boa tarde, querido, meu querido amigo, sempre com cabelo liso. Te arrepiou? Tá despeitado? Não te arrepiou? Olha, estão me dizendo aqui que você não faz mais nada. Tá bom, quem tem boca diz o que quer. Você com 72 anos não faz mais nada. Não importa, e agora é de 15, que também não tem nada a ver com o papo. Pronto. O que que proíbe fazer? Nada também. Tá tudo jogado no chão porque a droga... Ismael, Ismael. Bem, vamos lá. Bom dia, eu quero, boa tarde, cumprimentar aos telespectadores de Coruatá, desse Maranhão maravilhoso e do nosso país, que está todo mundo ligado. Agora, Ismael, preste atenção. Homem de... Você de 72 anos, o fogo era pra estar baixo. E seu fogo não abaixa, Ismael. Era. Bem que tu falaste, era. Mas não está. Rapaz, Ismael, que fogo é esse, Ismael? O que é que tu tomas? Eu me alimento muito bem, Pacheco. Você está enganado a meu respeito. Tudo bem. Olha, semana movimentada pro Ismael Vitorini. Maravilhosa. Você recebeu várias visitas. Imagina. A partir de domingo passado, Pacheco, eu estava em casa com a vovó Alexandre. A vovó. Sim. Sei, sei, sei. Minutos adentraram na minha residência, damas elegantes do quadro social, esposa de advogados. Aham. E entre elas, a primeira dama do município de Codó. Olha. A senhora Irene, que pra mim foi o luxo. Ah, a dona Irene lá de Codó. Exatamente. Uma pessoa que todo mundo gosta. Eu não a conhecia. Eu tive o prazer de conhecê-la naquele momento, doutor Igor Lamar, doutor Veiga, todos presentes na minha residência, que eu não poderia, não tenho palavras. Não é isso? Agora é o seguinte, queira que não queira, o Ismael, hoje a gente procura palavras pra falar, porque hoje tudo é proibido nesse Brasil, mas preste atenção, queira que não queira, na hora que fala, é o Ismael Vettorini. Corotar é Ismael Vettorini. Pode as novinhas ficar com raiva. Desde o início. Pode as novinhas ficar com raiva. Dando início à semana, eu recebi na minha casa duas damas maravilhosas do Raios Society Ludovicense. Ela, uma delas, representou o nosso Maranhão, trabalhou pela nossa Corotar, a minha querida Tereza Murat. Ah, ela te visitou? Me visitou na terça-feira, às 19h, acompanhada da sua filha Tatiana Murat, da Dilce, Regina de Fátima e outras pessoas que faziam parte da... E o vovó junto. Também. Rapaz. Pois é. Te fizeram uma surpresa. Quase surpresa, mas eu já sabia que elas iriam chegar. Ah, mas tem que visitar os... Vindo em Corotar, visitar o Ismael Vettorini é como não vir na cidade de Corotar, que é um dos caras mais famosos. Pois é, são amigas, né? E tua amiga. Tereza Murat, tua amiga há quanto tempo? Imagina, aí eu não sei nem dizer quanto tempo, mas é coisa de berço, raízes. A minha família com a dela, ela crescendo... Eu soube que você estava zangada, não recebia Tereza Murat na tua casa. Por quê? Diz que você não queria... Por quê? Ouvir dizer não se escreve, Pachica. É o mal das línguas de Corotar. É o que que é? Ouvir dizer não se escreve. O mal das línguas é não saber o laço de amizade que a gente tem com as pessoas do bem. Então eu jamais, por ninguém ou por alguém, vou deixar de receber a minha linda Tereza, a minha linda Tatiana, Andréa, Juliana e meu grande, o grande homem do Maranhão, Ricardo Jorge Murat. Quer queira ou quer não? Tem que engolir cru e sem água. Ah, beleza. Ah, Ismael, Ismael, meu amigo. Ismael, Ismael, fala o que quer e diz. Quer dizer que não teve nada disso. Nada. Nada. É as que estão fazendo confusão. Por que disse que tu tinha furado? Misturaram barafunda com furabunda. Misturaram barafunda com furabunda. É porque viram na minha residência o nosso querido empresário Edmar Francis. Eu sabia que a fofoca ia sair. Mas não tem nada a ver. Ele também te visitou. Meu amigo também esteve na minha casa no dia 30, 29 de julho, né? Ele esteve lá em casa. Sim, sim. No aniversário da Irene, que aconteceu. Sim. E ele foi visitar a Irene, foi parabenizá-la. Vai botar o chapéu na tua cabeça. Com certeza. A cabeça é minha, o chapéu é dele. Aí qual é o problema? Sou de maior, sou vacinado e recebo qualquer pessoa queira da minha casa. Diz que botaram o chapéu na tua cabeça e você disse. Bobagem, bobagem. Não disse nada. E se eu tivesse dito? Aqui, não tem problema porque eu sou de maior. Ó, tá, Pacheco? Eu não devo situações em Coruatá. Absolutamente. A satisfação. A ninguém. Quer queira, quer não. Achar bem, achar mal. Ó, entra aqui e sai aqui. Sou de maior vacinado. E essas línguas que ficaram falando que você tinha pulado, tinha abandonado? Eu pulei para onde? Para lugar nenhum. Eu não pulei para lugar nenhum onde é que eu estava para pular. Eu recebi o senhor Edmar Franco como empresário, como coruataense, como amigo, que nos conhecemos Há muito tempo que eu conheci Ricardo, esse Edmar Franco, da casa de Vitor Truvão. Tá bom? Sei. Depois pulou para a casa de Ricardo Moura. Então foi fofoca que você... Foi fofoca. Foi fofoca. Comigo não tem fofoca. Comigo eu coloco os pratos na mesa imediatamente, sem problema nenhum. Assim como eu recebi o senhor Edmar, que costumo receber o meu querido, grande amigo e a minha linda Tereza Moura, eu também posso receber a sua excelência, prefeito municipal, o pai do prefeito, a senhora Joana e qualquer político em coruata. Pronto. A minha porta está aberta. Não tenho nada para tirar do fogo. Tá? E pronto. Tem que engolir, meu Venturini. Vá devagar, corre o coração. Ah, tá ótimo, tá amando. Se o seu não está, é problema seu. Tá amando? É verdade. Não corre, não corre. Tá amando? Isso. Ismael, e agora? Tem mais um Júnior que você vai mandar alô. O Júnior mora onde? Em Goiás? É, Goiânia. Goiânia. É, Goiânia. Ah, ele esteve comigo no Zap antes de ontem. Ontem já conversou comigo hoje e está aguardando lá uma boa tarde. Ah, mora onde o Júnior? É em Goiânia. Goiânia. É Goiânia. Fala contigo sempre. Fala comigo. Está querendo vir a Coruatá. Ou final de ano ou no começo de 2024. Olha só. O Ismael mandando alô. E outra. Está vindo um vereador do Piauí à residência do professor Ismael. O Ismael vai fazer uma recepção. Uma receptividade. Pesada. Escândalo. Tá? Eu vou colocar tudo que eu tenho de recepção, tudo que eu sei de culinária para ofertar ao senhor Vitor. Vitor. Você vai botar tudo que sabe nesse dia. Nesse dia. O vereador Vitor, ele deve estar nos assistindo no momento, tá? Olha. Olha. Ele já está se preparando também com sua futura esposa. Olha. Outro casal também que estará vindo com ele são nossos seguidores. Sim. Eles vêm nos conhecer, Pacheco. Por favor. Olha. O Ismael Vitorini está bem do coração. Está amando novamente. Ai, qual foi o dia que eu parei? Só aqueles dias que eu estava na cadeira de rodas. Mas era só na cadeira que eu estava, era meu corpo. Ah, Ismael. Mas o coração muito. Tudo vai zagar não. Olha, Ismael, olha. De onde é que vem tanto fogo, Ismael? De uma pessoa que já tem 72 anos. E aí, qual é o problema? E agora quem tem 15 que não tem? Rapaz, eu nunca tinha visto um camarada com 72 anos. Ei? Agora quem tem 15 que não tem? É. Que dá raiva? Ismael Vitorini, me diga o seguinte, Ismael Vitorini. Está tudo pronto para as grandes festas do nosso querido vereador. Já organizei a área, o animador, tá bom? O animador, a área lá no Jordão, tá? Já convidei seis parlamentares. Agora, o que que você diz? Olha, vai zagar. A Irmandade fez uma festa e não te convidaram por quê? Já que você é o famoso. O problema deles. Não fizeram nada errado. Por quê? Quem tem boca, convida quem quer. Não convidou você, não convidou nós. Você achou ruim, agora eu não. Não, Ismael. Mas eu não. Para mim, tanto faz. Para mim, nem existiu. Nem para a gente fazer a matéria lá. Aí, já é problema dele lá. Tu acha que a Irmandade tem raiva de você? Se tiver, está tendo errado. Você nem está nem aí. Mas eu não estou nem aí. Quem eu não quero que esteja com raiva de mim é o arquiteto do universo, Deus. Que me pôs no mundo, que me fez autêntico, que me tornou tupetoso. Esse aí eu não quero. Que não me deixa faltar o pão de cada dia e que me tornou, voltou de volta, trouxe de volta. E o Ismael Venturini tirou de uma cadeira de rodas. Está bom? Agora, Ismael, parabéns pelo teu retorno, cara. O teu retorno. Rapaz, eu vou te falar. Ó, Cleitinho, tem um monte de gente lá fora, Cleitinho. Dá uma passadinha ali, ó. Vai baixar a chave lá e tira do ar, aqueles meninos, hein? Ô, Ismael, me diga o seguinte, cara. Me diga o seguinte. Você está preparado? O Ismael Venturini está de volta com a beleza impecável. Não pensa em parar de jeito de amar. Ele, na hora que se dedica para o amor e se... Como também não parei em termos de solidariedade. Ah, é um dos caras mais solidários da cidade de Coruatá. Vamos ter, eu vou voltar em outubro. Alô, Coruatá? Aguardem-me. Estarei de volta com a tradicional campanha da comunidade. Agora, você não falou uma coisa. Você falou no Ricardo Moura, falou no Edmar Franco. Mas você não falou que o Júnior, o vereador, botou o prefeito para falar com você. Você não deixa só fazendo pergunta boba, perguntando por idade, como que idade fosse fazer valer alguma coisa. Porque tem gente de 15 anos que não faz mais aquele negócio. Tá bom? Então, eu quero lhe dizer, falou comigo. Boa tarde, senhor prefeito. Sua excelência, Luiz da Movelá Filho. Imagina, é um luxo. Não tenho nada contra este cavalheiro. Este jovem que nos administra já vai fazer oito anos. Para mim, é um luxo. Não tenho nada contra o pai. Não tenho nada contra a ex-primeira-dama, Joana Soares. E muito menos contra esse bofe escândalo que está aí no Poder Executivo. Viu? Olha, olha, olha. Olha, olha, Ismael. Olha, 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 Ismael. 13 e 16. Sim. Da nossa, da festa, que nós vamos fazer uma festa dos anos 70. Eu quero ver você cantando aquela música que você cantava no show de Calouros. Ah, de eu como te amo. Tio, como te amo. Bora, canta um pedacinho, Ismael. Também não, não estou preparado. Mas você vai cantar na nossa live, na nossa festa. Não se preocupe. Tio, como te amo. Tudo tem seu momento. Gigriola. Cinquete. Não é isso? Pois é. Gigriola. Gigriola. Me lembro que eu assisti um filme com Gigriola. Gigriola era uma italiana. Linda, maravilhosa. Tio, como te amo. O nome da música. Isso marca para você essa música? Não, nem tanto. Ismael, você tem saudade. Você tem saudade do passado? Nada. Quem passou, passou, Pacheco. O negócio é o presente. Nos interessa é o presente. Tá? Passou, passou. Não volta mais. Vamos viver o presente porque também o amanhã não é nosso. Não tem saudade? Não. Do passado? Não. Passou, passou. Por que eu vou ter saudade? Eu quero saber do agora. Tá? Por que o meu coração está batendo? Por que eu estou fazendo e acontecendo? É do agora. Nem o amanhã eu não posso estar exigindo porque eu não sei. Por que você estava no hospital e você quis fugir do hospital? Dizendo, eu não aguento ficar mais aqui, eu vou embora daqui agora. Chamou o médico e disse, eu não quero ficar, eu quero ir para a minha casa. Sim. Por que você ia fugir do hospital? Eu não ia fugir, não. Eu chamei, serviço social, chamei todo mundo e falei que eu vinha saindo. Que eu teria que assinar um termo de compromisso. Eu digo, quantas folhas são? Se for um milhão de folhas, ainda assino. Mas que eu vou sair agora, vou. Olha, este é o Ismael Vitorini. É uma personalidade mais conhecida na cidade de Coruatá. Se você vir em Coruatá e não vou ver o Ismael Vitorini, você não vem em Coruatá. Mas se fosse só Coruatá, teria um jeito. Mas hoje é todo o Brasil, todo o Maranhão. É todo o Brasil, poxa. Pois é. Sim, mas por que esses homens têm uma paixão por você? Não, ninguém tem paixão por mim. Não, por que? Ninguém tem paixão por mim. Muita gente tem paixão por você. Nada de paixão, não se pode apaixonar porque a gente não conhece. Não é sua dedicação, a sua lábia, que é uma lábia encantadora, que muita gente se apaixona por você? Não sei. Você pode dar essa dica para as meninas novas? Não, que menina nova. Cada um se faz da sua maneira possível, tá? Tem que se fazer com caráter, posição social, respeito. Porque tantas novas que estão jogadas no chão, na sarjeta, por falta de tudo isso. Rapaz, Ismael Vitorini, que alegria, camarada. Olha, eu quero mandar um abraço, Ismael. Vamos responder aqui. Olha, Ismael, a Vitória também ligada aqui no programa. Manda um beijão para a mãe dela, a mãe Lu, de Salvador, ligada aqui no Ismael Vitorini. Regina Guimarães, ele é apaixonante mesmo. Olha, conexão história. Quando for em Corotá, visitarei Ismael Vitorini. Também Lúcia Moreira, também ligada contigo, Ismael Vitorini. Arthur e mãe, receitas comidas caseiras, também ligada no Ismael Vitorini. Arthur, já falei. Muita gente ligando aqui, participando aqui, assistindo o Ismael Vitorini. Tem algum recado para alguém que você... Eu tenho sim, eu tenho para o Emerson em Fortaleza, eu tenho para o meu amigo Vanderlei, que foi um dos primeiros, ou segundo, que começou a contactar comigo nas redes sociais lá do Rio de Janeiro. Tá bom? Tem a minha querida Marília. Marília. Paraíba. Paraíba. João Pessoa. Agora, ela estará vindo para Corotá agora em janeiro. Agora, Ismael, muita gente que... Essa internet abriu um campo muito forte para mostrar você para todo o Brasil e todo o mundo. E muita gente que lhe conhecia há mais de 40 anos, rapaz, o Ismael está vivo. Claro. Está vivo, ele está vivo. Eu não tenho culpa. Pergunte ao arquiteto do universo por que ele está me mantendo vivo. Só ele pode responder. Certo, certo, está certo. Respondeu mais uma vez, Ismael Venturini, respondendo, aí as perguntas, e ele responde na lata. Alexandro, é Alexandro ligado no programa, Lúcia Moreira Pacheco ligado também no programa, Gianni Manu ligado no programa, Paulo César, grande Ismael Venturini, está todo... Para você ter uma gama de fã, que eu vou te falar, cara. É muito fã. Isso é super gratificante. Eu agradeço a todos que estão entrando, que estão buscando a internet para saber o que está acontecendo com o Ismael Venturini. Agora, estou perguntando para você se você pode... Olha, muita gente dos Estados Unidos me pediram o telefone teu ontem. Você pode passar o telefone para dar conselho para a pessoa que está em tristeza, sofrimento do amor, que quer cometer alguma besteira. O Ismael pode aconselhar essas pessoas? Não, eu acredito que... Você pode dar o teu telefone? Posso dar o meu telefone, não tem problema. Qual é o teu telefone? Eu não sou ladrão, não sou maconheiro, não sou assaltante, não sou drogado. E não faço mal ao próximo. Não tem problema. Não tem problema. Não é procurado pela polícia. Também não, e jamais seria. É procurado pelos BOF. Ah, 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 ah. Bora, me dá o telefone teu para dar para os BOF. 999-985-225409. Pronto. Ismael, muito obrigado pelo carinho. Ficou algum nome de alguma pessoa para você mandar um alô? Se não, você vai... Vou chamar você a atenção. Não, eu só quero dar um alô globalizado, que é para o Brasil. Eu não tenho tempo de memorizar nomes por nome. Quero agradecer, tá? E são poucos que eu já coloquei aqui na minha mente, mas todos estão no meu coração. Quero agradecê-los, assim, por tudo, pelo carinho, pela forma de como me trato. Telefonemas eu recebo quase todo dia. Você atende as pessoas? Claro que atendo. Atendo sim, imagina. Por que que não? Agora, o que mais me impressiona contigo, eu sou bem realista contigo, vai me desculpar a minha assistência. A pessoa, com 72 anos, com vigor... Ai, meu Deus do céu. Como tu adora divulgar a minha idade. Olha, não, 72 anos, com essa energia. E daí, qual a problema? E ainda por cima, dizendo que ama, que ama ainda. Aí eu te pergunto, tu tem 60. A diferença é pouca. Tu amas? É, amo. Então pronto. Amor, não é isso aí? É isso. Você não ama? Não tem tua esposa? Não pode parar. Então, por que eu não posso ter o meu amor? Tenho sim. Mas o teu coração está vazio ou está cheio? Ora, se eu estou te dizendo que eu estou amando, claro, lógico, é evidente que meu coração está ocupado. Tem um nome aqui dentro, tem uma pessoa. Não vai quebrar, cara. Absolutamente. Todos nós quebramos. É verdade. Porque ninguém é mãe de Ná. Nós não sabemos se estamos entrando no certo. Isso, mas eu estou entrando no tempo da mãe de Ná. Ou sim. A mãe de Ná está viva. Ou sim, não sei. Mas é uma forma de falar. Certo. Tá bom? Então, ninguém sabe. Você entrou com a sua esposa maravilhosa. Graças a Deus. Super fiel. Uma tema que representa muito bem o lar. E você também está amando e pretende ficar com esse muito tempo. Não sei. O tempo é que vai dizer. Mas também, se não ficar, não tem problema. Homem, eu como biscoito. Vai um e vem dezoito. Pronto. Este é o Espanhol, Vitorini. Esse camarada é o maior sucesso da internet. E você que está se... Pois é, Coruatá. Vamos se despedir? Nós estamos ligados para Coruatá. Todo Coruatá, através da televisão. E todo o Brasil. Estamos aqui, olha, estamos com mil pessoas. A gente vai batendo com 994 pessoas assistindo você ao vivo. Que é a maior audiência. Nenhum programa aqui do Maranhão está batendo agora. Para você ter uma noção. Ninguém na televisão. A maior audiência de televisão é você. Você está chegando agora no pico de audiência aqui na TV do SBT. Maior audiência de Coruatá. Pode chorar. Obrigado pela audiência. Pode chorar, pode espernear as concorrentes. Mas hoje a televisão está atingindo um pico maravilhoso. Eu pedi para o nosso pessoal que me ajuda. Estão nas ruas, ligados, nas lojas ligados. E dizem que você hoje está tendo a maior audiência. Eu fico muito feliz. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, mais uma vez, de estar com você. Lembrar, Pachico, vamos ajudar esta dama. É uma dama coruataense, de um grande amigo nosso que já se foi. A senhora Nazaré Pereira. Pode falar à vontade. Ela está já chegando o período do festejo tradicional dela lá no São José, São Francisco. Não sei se você já participou. Claro. Já, né? Já, claro. Então, a Nazaré Pereira estará de volta a partir do dia 5 de outubro. 5 de outubro. 5 de outubro. E a gente vai convidando a turma que é através do seu programa, através do rádio, entendeu? Para chegar lá, para prestigiar lá. E dia 7 de outubro, lá, Grande Seresta com Lobão. Lobão. Já dentro do festejo. Então, eu estou convidando antecipadamente coruatá. Ainda tem mais de mês. Mas vamos lá, turma. Vamos colocar na cabeça que teremos que estar lá com Nazaré Pereira no dia 7 de outubro. Esse teu amor que você está amando agora, é coruatáense? É coruatáense, do bairro da Trisidela. Trisidela. É. Trisidela tem muito bof escândalo. Tem muito bof. Imagina. Trisidela. Quando se fala em bof escândalo. Não meteu Trisidela, não se meteu nenhum. Mas, Bael, você com toda essa fama e não te convidaram para a festa da Irmandade. Imagina eu, Mara, alvilhosamente dormir muito bem. Você ficou sentido? Nunca. Imagina. Olha se os homigas me zangassem. Você que representa a Irmandade há 60 anos. Não importa. A gente convida quem quer. Obrigado, queridas, por não ter convidado. Tá? Só que perdeu foi eles. Não sei. Porque você representa essa Irmandade. Meu amor, não importa. Eu dormi muito bem. Tomei minha cerveja com quem eu quis nesse dia. Tá? Amanhã nós vamos fazer uma live, uma festa comemorando meus 200 mil seguidores, que vai chegar até amanhã lá no Instagram. E você que não é inscrito, escreva. Vamos fazer uma live dos anos 70. Entre eles vai estar o Ismael Vitorino dançando Tina Charles. Dona Samer, Dona Samer, Bidiz, Bidiz. Todo esse pessoal musical, vou ter um DJ tocando para os convidados. E a festa agora é nossa, dos anos 70. Amanhã eu não sabia, parceiro. Decoração dos anos 70. Bidiz, Ahá, Gigriola, Gigriola. Todo esse cenário vai estar no nosso programa. Sua excelência vai fazer parte? A excelência? O vereador? Não, sua excelência. Quem é sua excelência? Prefeito, é isso? Com certeza. É bom que ele venha, né? Só assim a gente tem uma oportunidade de colocar. Mas não gosta dos anos 70. Dos anos 70 tem a nossa idade. Não, mas ele vem. Ele adora. Ele vem curiar para saber o que foi os anos 70. Mas os anos 70 foi um ano maravilhoso nosso. Sim, mas ele não é do tempo, mas ele vai vir. Qual é a irmandade que você convidava para vir para essa festa nossa amanhã? Quem era? Não sei. Ah, você não tem pouco. Não, para mim tanto faz isso como me adora. Não, convida a pessoa da irmandade. Quem tem que você convidar é você, que é dono da festa. Não, você que vai me organizar essa lista. Quem que você convidaria para essa festa nossa amanhã dos anos 70? Quem não poderia faltar? Alexandre e vovó. Alexandre e vovó. Pronto. Olha, Alexandre, parabéns. Quem não poderia faltar? Parabéns. É uma pessoa animada. Animada. Faz bem a sua presença. Alexandre e vovó. Alexandre e vovó. Eu jamais deixaria de organizá-lo. Qual é o petisco que você vai querer amanhã? Para mim, já mandar providenciar. Qualquer coisa. Que não tenha camarão no meio, está tudo bem. O resto, tudo bem. Tudo bem. Sururu, você gosta? Não posso comer. Vamos lá. Bacalhau também, não? Posso. Posso. Bacalhau. Eu posso. Pronto, pronto. Este é o Ismael Venturini, que vai participar de uma festa comigo amanhã dos anos 70. É toda a decoração dos anos 70 e que ele vai ser um dos nossos convidados e vai apresentar a festa. A festa é comemoração dos 200 mil seguidores. Epa, você chegou lá. Não, eu tenho 199 mil hoje. O que eu falto para 200? 199 mil hoje. Eu quero acordar amanhã com 200 mil. Com 200 mil. Pois então, se Deus quiser, ele vai lhe proporcionar que você chegue aos 200 mil seguidores e que amanhã tenhamos um sábado espetacular. Espetacular. Fica aqui, fica comigo. Bem, gente, muito obrigado pelo carinho. Todos vocês. Ismael Venturini, a sua despedida final. Ah, eu quero aproveitar e despedir mais uma vez desta turma carinhosa que se encontra diante do seu televisor assistindo o programa tradicional do Pacheco aqui no SBT. Olha, o Isaías Marcos manda um alô para ele, Danilo Bezerra, Fran Pessoa ligado do programa, Vitória mandando Isaías, todo mundo pedindo um alô e nós batemos também mais uma vez um recorde de audiência no YouTube, no Instagram e na página do Facebook. Só no YouTube chegamos a marca de mil pessoas acompanhando ao vivo. Opa, eu olho o Júnior lá de Goiânia, né? Rapaz, você só lembra de Júnior aqui no programa. Mas o Júnior é Júnior, não tem culpa do nome do Boff ser Júnior. Júnior, ele está assistindo. O Cândido fica rindo aí. E eu tenho culpa dele de ser Júnior. Só Júnior? Mas ele é Júnior, eu vou dizer que ele é Júnior. Você ainda tem uma mania de Júnior na tua cabeça, cara. Ah, o destino, querido. Pronto, o programa chega ao ponto final. Um abraço, tchau, gente, muito obrigado. Olha, fala no Instagram, segue a gente lá no Instagram. Sexta-feira nós voltamos e a gente tem que chegar a 200 mil até amanhã para a festa acontecer. Se não chegar a 200 mil, a festa dos anos 70 também não vem. Um forte abraço.